Se você gosta dos vídeos que tragam perfumes fora do radar, aqueles perfumes que ninguém comenta, que ninguém fala, que ninguém conhece, esse é um vídeo que você tem que assistir até o final, até porque tem um sonzinho de chuva no fundo, pra você relaxar, pra ficar tranquilo aí, então vem comigo conferir as dicas de hoje. E aí pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo gente, beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil, e eu trago três perfumes que são totalmente fora do radar. Perfumes desconhecidos, perfumes que a galera não comenta, eu tenho certeza absoluta que pelo menos dois perfumes do vídeo de hoje, você nunca ouviu falar na vida, vai ouvir pela primeira vez hoje aqui, e são perfumes de qualidade, tá? Fragranças que realmente vão encantar vocês e vão fazer com que vocês tenham essa vontade de conhecê-los. Então se você gosta de resenhas de perfumes, esse é o canal certo pra você se inscrever, é o maior canal de perfumaria do Brasil, já se inscreve, já deixa o like, já clica no sininho pra receber as notificações, e venha comigo aí nessa trajetória pra chegar a um milhão de inscritos. Estamos chegando lá, beleza? É o perfume mais caro da lista de hoje, os outros dois são mais baratos, mas é de uma grife muito conhecida, cara, é de uma grife que é muito popular no mundo da perfumaria, mas por alguma razão, que eu não sei dizer pra vocês, esse perfume é pouquíssimo comentado, que é o Dunhill Icon Racing Red. Essa versão aqui é muito agradável, é muito boa, dá uma olhadinha aqui na qualidade do frasco do perfume. Ele é em ferro, tá gente? Ferro ou alumínio ou algo assim é bem pesado, a tampa é lindona, maravilhosa, olha só a parte interna aqui do borrifador, né? O que cerca o borrifador é maravilhoso. E é um perfume totalmente perfeito pra você utilizar como assinatura todos os dias. É o perfume que eu tô usando hoje, inclusive, tá? Ele tem uma saída muito cítrica, um lance de tangerina com bergamota, laranja, uma coisa bem laranjinha assim de início, com algumas notas verdes. À medida que ele vai avançando, ele tem também um lado mais picante, pimenta preta presente aqui, alguns acordes especiados frescos e uma base amadeirada, levemente ambarada. Ele me lembra bastante um perfume de Versace, mas olha, esse perfume aqui tem mais qualidade e é mais fresco, é mais versátil. O perfume que me faz lembrar é o Versace Eros Flame, um do frasco vermelho também, vou deixar passando aí, eu tenho ele na coleção, só que o Eros Flame é menos fresco e mais abaunilhado. É um lance um pouco mais doce, um pouco mais adocicado, um pouco mais sedutor, um pouco mais romântico, sexy. Foca mais num lance de perfume pra balada. Aqui é bem mais fresco, bem mais cítrico, bem menos doce, bem mais amadeirado. Tem também uma notinha de vetiver aqui no fundo, que faz toda a diferença, deixando o perfume mais chique, mais sofisticado, mais amadeirado e menos juvenil. É um perfume que passa maturidade, preservando a cor de cítricos e também uma certa doçurinha de fava tonka ali no fundo. Ele fixa muito bem, cara, ele projeta legal. A fixação dele na minha pele, pelo menos umas 8 horas, ele é um perfume em concentração de parfum, extrema versatilidade, muito fácil de alcançar, todos os dias você pode utilizar. Acho que o maior problema dele é o preço, o preço mais elevado, né? Ele tá presente sempre lá no site The King of Parfums, tem cupom de desconto também. Se você encontrar, tenta conhecer, pelo menos através de decante. Mas eu não consigo enxergar uma pessoa utilizando esse perfume não gostando. Ele é realmente muito agradável, muito gostoso, rende elogios. O próximo da lista, gente, é o Armani Code tradicional escrito escarrado. Ele é idêntico ao Armani Code tradicional. Impressionante essa fragrância aqui. Eu acho que pela coloração, pela cor do frasco, você jamais poderia imaginar que se trata de um perfume parecido com o Armani Code, né? Gente, desculpa aí porque tá chovendo muito na minha cidade, mas, enfim, é o horário que deu pra gravar, vai ficar com um barulho de chuva aí no fundo. É esse daqui, Sunrise Eau de Parfum Stella Dusting. Tampa magnética, ó que beleza. E é uma tampa magnética que fecha numa posição apenas, ó. Você coloca torto assim, ele volta pra posição normal, ó. Parece do Blood Chanel, né? E o borrifador? Dá uma olhadinha aqui. Deixa eu borrifar. Deixa eu borrifar na pele. Aqui eu não tô utilizando perfume, ó. Olha o borrifador disso, que maravilha. Ô pessoal, ele é o Armani Code. Não tenho o que falar pra vocês, é idêntico. Todas as notas que estão presentes no Armani Code estão presentes aqui. Você sente absolutamente tudo. Aquela saída bergamota com limão, sabe? Aquela coisinha bem cítrica, bem refrescante. Depois já vai partindo pra um especiado, o anis estrelado, adentrando a fragrância, uma notinha de couro e tabaco. É isso que nós temos no Armani Code tradicional, é isso que nós temos aqui no Sunrise Eau de Parfum. A fixação dele na minha pele chega a mais ou menos umas 6 horas. Entre 5 e 6 horas. Quando a gente compara com o Armani Code de hoje em dia, é a mesma coisa. Só que o Armani Code custa o quê? Mais de 500 paus. Esse daqui é muito baratinho. Deve estar custando uns 190 reais. 199, no máximo. Menos de 200 reais no site The King of Parfums. E é a mesma coisa. Inclusive o acorde amendoado de fava tonka que tá no fundo, também tá presente aqui. É a mesma coisa, cara. Não tem o que tirar. Vocês vão se surpreender. Quem gosta do Armani Code, quando sentir o cheiro desse perfume, você vai falar, meu Deus, que qualidade. E olha, tem mais qualidade, é muito mais parecido, inclusive na qualidade de matérias-primas com o Armani Code, que o La Rive Password. É, também tem uma versão Paris Elysée, né, que é o Black Caviar. Cara, ele é melhor que todos esses. Mas não tem a menor dúvida. Muito mais parecido e muito mais qualidade também. Não tem aquela coisa sintética, sabe? Que você, quando borrifa esses perfumes mais baratos assim, você acaba sentindo. A qualidade aqui é extrema. É muito bom. Eu acho que vocês vão se surpreender. E o último da lista, gente, que coisa maravilhosa essa fragrância. E esse perfume é bem interessante, porque eu comprei numa loja física. No momento que eu borrifei na pele, eu não dei muita importância pra ele. Por isso que é legal você experimentar o perfume e dar um tempo pra ele evoluir na pele. Não compra ou deixa de comprar pelo primeiro impacto. Às vezes você ama o perfume de cara, daqui a pouquinho, uma hora, duas horas, você fala, pô, desandou, não gostei, e agora, né? E você já comprou pelo primeiro impacto. E o contrário também acontece. Você não se surpreender tanto num primeiro momento. E depois de meia hora, uma hora, uma hora e meia, você fala, putz, cara, por que que eu não comprei, né? Maravilhoso. E é isso que acontece com essa fragrância aqui. Perfume da Zara, tá? Mas é sensacional. É o Antique Brown de Zara. Tudo aqui é lindo, menos a tampa. Que tampa feia, meu Deus. Que tampa de baixa qualidade. Nossa Senhora. Olha, parece tampinha de 5 centavos, cara. É realmente péssima. Mas, tampa também. Sabe aquela tampa que às vezes vem pra proteger perfume tester? Parece isso. Mas não é. É a tampa tradicional dele mesmo. Enfim, esquece a tampa. Foca no que interessa, que é o perfume. Antique Brown. Eu comprei já logo o frasco grande. Esses tempos eu tive na Zara. Comprei 3 perfumes. 2 no frasco menor. E só esse daqui eu comprei no frasco grande. Porque foi o que eu mais gostei. Gente, isso daqui é uma... É muito parecido com o Fenior Flames. Da empresa Nishani. Eu não sei se tá ali. Bom, tá logo abaixo do Lemalha. Aqui não vai dar pra vocês verem que só tá o frasco. Tá bem aqui do lado. O Fenior Flames, ele tem uma combinação tabaco. Um lance meio de bebida alcoólica com baunilha. Uma fragrância quente. E ele também pode fazer você pensar. Fazer com que você se lembre do Jazz Club Maison Margiela. Que tem essa combinação rum, tabaco, baunilha. Sempre de maneira muito aquecida. Isso tá presente aqui. Mas não se deixa levar pela primeira borrifada. E quando você borrifa na pele. Eu tô utilizando ele bem aqui, sabe? Borrifei antes de começar o vídeo. Pra pegar novamente aquela sensação. Então eu vou borrifar aqui. Olha, a saída dele... O borrifador é muito bom. A saída dele faz você pensar em biscoito de baunilha. Ou biscoito de coco. Biscoito pode ser bolacha ou biscoito. Não sei como é que você chama na sua região aí. Mas sabe aquelas bolachinhas Mabel? Que é uma rosquinha assim? Vou tentar deixar uma foto aí. Tem... Se você pegar aquela de coco e de baunilha e misturar. Você tem mais ou menos o cheiro que apresenta aqui na saída. O que não é ruim. É gostoso. Mas cheira uma coisa meio... Sei lá, meio barata. Não dá a sensação de um perfume chique, elegante. Dá uma sensação de um perfume meio... Meio bobinho. Mas deixa uns cinco minutos pra você ver. O que que acontece? Meu Deus do céu, fica maravilhoso. Fica maravilhoso. O perfume é muito sofisticado. É extremamente elegante. O desempenho dele é muito bom. Assim, em vista dos perfumes Zara, esse perfume fixa mais de oito horas na minha pele. Ele não é uma bomba. Não deixa um rastro, não. Ele é um pouco mais discreto. Um pouco mais intimista. Mas assim, é simplesmente maravilhoso. Depois você tem já a entrada da nota de tabaco na fragrância. Você tem uma sensação que faz você pensar em coco. A junção de tabaco, bebida alcoólica, baunilha, faz você pensar nisso. Assim como acontece no Jazz Club. Assim como acontece no Fenior Flames, de Nishani. Acontece aqui também. Só que o precinho dele é desse tamaninho. E a qualidade dele é exorbitante, gente. É uma fragrância que eu recomendo muito que vocês conheçam. Que coisa maravilhosa vocês vão ter aqui. É um perfume que vale muito mais do que custa. Em todos os aspectos. Qualidade, desempenho e a sofisticação que ele traz pra você, né? Olha, aqui ele ainda tá com cheirinho de bolacha Amabel. Aqui ele já tem a secagem maravilhosa com madeiras. Uma coisa quente, ambarada ali de fundo. Que coisa sensacional. Olha, eu fiquei apaixonado nele. É um perfume que eu devo usar muito em climas mais frios. É um perfume que você não consegue alcançar, tipo, no calor mais intenso. Tá bom? Então recomendo que você utilize ele na estação aí de outono e inverno. Ou uso noturno. Um encontro. Um jantar. Ele tem essa coisa, né? Refinado. Uma formatura. Sei lá. Alguma coisa assim. E os outros dois perfumes você alcança já mais facilmente. Relativamente com mais facilidade. Esses são os três perfumes fora do radar que eu trouxe hoje pra vocês. E quero saber se vocês conhecem, pelo menos um deles. Se conhecer ou se não conhecer, deixa aqui nos comentários. O que é que você tá mais afim de comprar, de adquirir. E a gente volta num próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? Grande abraço do JB e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente.